Salve a galera, sexta-feira temos um encontro marcado E pelo jeito, ela vai virar daqui a pouquinho nosso almoço O cheiro tá bom, agora quero saber se o gosto vai estar Porque a aparência ainda assusta um pouco Queria que eu pensasse na frente das pessoas Essa ocorre é, nos apresentando um asilo Sim Eu senti um coração bem diferente dos clientes normais Público diferente Público diferente Só, só, anúncio Deixa anotado, é sexta-feira, às 7h50 da noite Música Música